Fui pro baile da Colômbia 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 Alguém me fez Vou desacreditar quem se chama O meu coração E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que tá sentindo Pra você, amor A galera canta comigo aí Me ajude, me ajude E aí, assim ó, vai Prometo a me amar O mesmo que prometo A minha mente acha que só quer me usar Eu não vou duvidar Que mais o amor vai entender Se for pra dar certo Quem sabe, solta a voz Vai! Se for amor Você vai esperar Para morrer é quando eu saio, meu patrão Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Para te amar Já lá, já lá, já lá, já lá Vai na pegada Deu aqui Alguém me fez Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor O meu coração cura E é por isso que estou Sem enxergar O sentimento que tá sentindo Pra você, amor Pra mim é isso Eu não tô pronto O mesmo que prometa Me amar O mesmo que prometa Me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Que eu não tô duvidando De você Que mais o amor vai entender Se for pra dar certo E a galera vem Se for amor Você vai esperar O meu coração Bora bugir Se ainda existe amor Para se for amor Pó, pó, pó Você vai esperar O meu coração curar Para te amar Olha, papai Olha, masinho tá na mão Vai, chimpinha Jalai, 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 jalai Já ouvi o meu coração? A galera de Monjardim Bota, pizou! Hoje do cavargo O alagoano estourado Hoje o reggae é lá em casa E todo mundo vai ficar Muito louco de balinha A dona deluqueceu Ela tomou uma coisa louca Ela tomou uma coisa louca Ela tomou uma coisa doida Ficou louca e se perdeu Ela tomou Depois ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala boa Uma bala que baixa a loma Botei uma bala boa Eu botei uma bala boa Bola que Bola, chicão Lá em casa já tem minhas ovinhas Todo mundo vai ficar Muito louco Tá doido Vai pra senhor Lá em casa Já chamei as lojas Meninas Todo mundo vai ficar Muito louco De balinha A dona deluqueceu Ela tomou uma coisa louca Ficou doida E se perdeu Ela tomou Depois ficou falando assim Deu, ouvindo Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala boa Uma bala que Botei uma bala boa Uma bala que baixa a lomba Botei uma bala boa Botei uma bala boa Com a bala que bate a lomba Botei uma bala boa O nosso som é massa e você vai gozar O friseiro tá rolando e não pode parar Apesar da roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Bora Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só é que você Vai dança assim pra mim Se joga Vamos juntos Se apegar O friseiro vai boba Olha, vai dança assim pra mim E o friseiro vai bamba Bota na pegada, solfoneiro Vai Eita, velho E é o Gabigol, é? Bora, né, galera? O nosso som é massa e você vai gozar O friseiro tá rolando e não pode parar Apesar da roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Vai dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga Vai dança assim pra mim Se joga Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim E galera, a massa é essa, papai O friseiro vai bamba A chuca aí O arruge do cavaco O alagoando estoura Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor é todo em você Nunca diga não Quem sabe aí, esse amor Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é no céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é no céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que é todo em você Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é no céu Ai, 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 baby Esse amor, que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é no céu Ai, 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 baby Esse amor, que é todo em você Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Bora, perigão Esse amor G.R. Filhos H.P. Casão Ah, 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 ah Vai Vamos dar essa porra E beijar na mão Você começa Tchau Fora, papai Ah, ah, ah Tem que respeitar o swing, meu filho Bora, barreira, produção Fogir do cavalo Bora, perigão Vale de favela Mas menina louca Quando nós não tem miséria Tá bacana, porra Tira sua brava Capricha da cidade Que hoje o pai tá violento, bebê Vem, menina Vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito Pra botar na nojenta Bota na pegada Toma 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 Sua nojenta Toma Toma Sua nojenta Toma Toma E a swing do caralho Toma Vem, menina Vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito Pra botar na nojenta Tô perfeito Toma 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 Sua nojenta Toma 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 Sua nojenta Toma 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 Sua nojenta Toma Toma Bota no pijão Tô quase Então, réde Não, rédea tá bacana Porra Tira sua brava Nos abadita Tenta Capes Acacetada Queijo Baita Violento Vem, menina Vem sentar Eu tô daquele jeito E pra botar Então, toma 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 Sua nojenta Toma Toma Sua nojenta Cadê o óculos? Toma Toma Sua nojenta Toma Toma Sua nojenta Toma Ai Ai Sua nojenta Toma Toma Ei Que é o porra do caralho Toma 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 Sua nojenta Tem que respeitar o marido Toma 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 E aí Ah, ah, ah Oh, ah Pois é, masinho, papá Falando de amor E aí, quem sabe a senhora da voz? O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu o fim de tudo É papai Eu desejo Que um dia você passe o mesmo Vira cada vez Você vai saber Mas eu não vou estar estando E por que eu Nunca tive essa coragem Mas não faltou Vou soltar baixinho A galera vai cantar comigo Assim ó Estou Estou Nossa aliança joga fora Estou indo embora Nossa aliança joga fora Agora você foi capaz Você foi capaz Você foi capaz Porque eu, eu nunca tive essa coragem Mas só faltou a oportunidade E deixo ir a nossa relação E aí, estou Pra não voltar E aí, papai Nossa aliança, Jô Ah, você foi capaz Ei, estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança, Jô Joga fora Regressivo Você foi capaz Você foi capaz Você é marzinho Eu nunca falo Só no paridade Ah, papai E aí, Jô Você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe a sensação que te deixa louca Quando lembrar da gente do quadro tirando a roupa Aí você vai querer o meu beijão na boca Ou nada Você me liga pra fazer aqui Sabe que o raque é aqui que te deixa louca Bora, jogou, me Bora, jogou, me Begada de raqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Sei que já é tarde Eu odeio a cidade Mas você insiste se esconder Esconda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente do quadro tirando a roupa Aí você vai querer o meu beijo na boca Do nada Você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe a sensação que te deixa louca Quando lembrar da gente do quadro tirando a roupa Aí você vai querer o meu beijo na boca Do nada Você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raque é aqui que te deixa louca É sensação Para pegar Olha o swing do papai Bora, Guilherme Lima Fala pra mim Onde é que cê tá? Eu chego já Fui Bota no piso Fala pra mim Fala pra mim Ela brotou no bailão Toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Ela é do É chapada Ela brotou no bailão Essa novinha Deixa comigo, papai, vai Ela brotou no bailão Toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Ela é do É chapada Ela brotou E toda desconfiada Bota na pipa Ai, tchau Ai, pé de grão É sua vozinha Bora, vem, 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 vem Tchau de quebra da cárbora Não sofre de ela, senta É sequência de vapor Não quer que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que eu não vou Eu vou taxar E eu vou te pular Para não, força Aba, gão Tchau, tchau Vasco Tchau de quebra da cárbora Não sofre de ela, senta É sequência de vapor Não quer que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Não quer que ela não vai aguentar Eu vou taxar E eu vou te pular Eu vou te burrar E eu vou te pular Eu vou te burrar E eu vou te pular Que eu vou te burrar Ela lutou no baileiro, toda desconfiada Essa novinha ela é louca, ela é doida, é chapada Ela lutou no baileiro, essa novinha ela é louca Ela lutou no baileiro, bora só por aí Essa novinha ela é louca, ela é doida, é chapada Doide Quebrada Caipura, não sofrer que ela senta Seca de background, é o 빨ão vai aglandar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Doide Quebrada Caipura, não sofrer que ela senta Seca de background, é o 빨ão vai aglandar Tu pode se esconder com a outra Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te pular, 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 eu vou te pular Tem que respeitar o campeão Vai, 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 tchoc, tchoc Eu tô legal e a geral, tô de bolinha, sai, lá, pisau Eu tô legal e a geral, tô de bolinha, sal, la, pisau e açúcar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Contagia é o som da sensação, eu tô legal e a geral Olha, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão Tô no meio da galera, mas... Mulherada Tome o uísque de montão, só Bota no piso Tome Mulherada Tome o uísque de montão, só Não pode ficar, bebo para não, vai Eu tô legal e a geral Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E contagia é o som do paredão Eu tô legal e a geral Tô de boa em que as almas, pisadinha, zoe, engana Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho Tô legal e a geral Tem que respeitar essa galera massa Bora meu filho, bora meu filho Ai Tô no meio da galera, mulherada Tome o uísque Ui Bota a mão no zóio Bota a mão no zóio Ai, ai Tô legal e a geral Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som da sensação Fugindo o cavaco O alagone estourado Já passei o papai Suí Cê tá aqui lendo Faz um sucesso aí Alô, Cristian Assim, ó Tu sabe que quando eu te vejo o beijo é certo, o prazer é fatal Na cama não tem bichado tanta intimidade, amor surreal Não rola com esse pivé, tudo não tá certo, não te satisfaz Bora tentando achar um desenho como eu, só que não é capaz Você pode até procurar Você não vai encontrar em outro Então para de reclamar E aí Se ele não te faz gemer Se ele não te faz go Se ele não te faz gozar Eu vou até falar baixo Troca animais Troca animais Troca Que buzinha do caralho Oi Boa, meu parceiro Que já passei o papai Que só não parei lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você pode até procurar Se não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz go Eu vou até falar baixo Troca animais Troca animais Troca animais Ai, chora os B, ai Oi Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozar Troca animais Troca animais Se não achar Pode ligar pra sensação Que eu resolvo fácil, bebê Ai Alô, Cristian É o vivo Ai A galera de Bonjard Eu tô aqui Sofrendo na solidão Tá difícil É que eu me afoguei No golpe Dessa mulher Achei que poderia A muleta é gostosa Ela é profissão demais Vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Já tem que eu tô amendo Com ela já E a galera Solta a voz aí Eu disse Eu disse Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Nesse tamanho Coloca de novo Aquela nossa mesa É gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui Sofrendo na solidão Tá difícil Pra mim Não tá fácil Eu me afoguei No golpe Dessa mulher Achei que poderia A mulher é gostosa Ela é profissão demais Vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente E a sentada é diferente Já tem que eu tô amendo Com ela já Pequeno Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil Demais Aqui saudade Volta rapariga Com você é mais gostoso É o vivo Você tá entendendo Aquela nossa Atrasa É gostosa demais Baixinho Baixinho Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Aquela nossa Atrasa É gostosa demais Bota na pegada Eu desculpe É gostosa demais É importante É gostosa demais É gostosa demais Você tá entendendo Eu desculpe Tentando apanhar Eu tô me amando Mas dei a volta por cima Agora eu sou E aí, chama, vai Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Quando vem essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Azul Vai Vai Seba se beber Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Tanto apanhar Acabou Tentando apanhar Eu tô me amando Mas dei a volta por cima Agora eu sou E aí, vai Tchau Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Eu disse Se prepara pra sofrer Quando vem essa boquinha Quando vem essa boquinha Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar É o som do estourador Ao vivo Boca pisando Boca suí Vai lá Pegada Do swing Do papá Tchau Isso é uma banda, é bem? Mais uma nossa aí, viu? Essa tá sendo um sucesso No TikTok Assim, ó Vai Vai achando Que não vai doer E o azebolezinho Esquecer Se prepara que tu vai sofrer E aí Quando a balada acabar Quando você pode repassar Quando a ressaca de saudade Entrou na boquinha Só não esquece que eu te avisei A galera vai cantar comigo aí Vai, tu Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Pode até beijar Mas depois Querendo aquela E agora, e agora, e agora Vai lá fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don Vai Tu pode me evitar Ai, papá Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Além daquela Nossa Vai Fazendo Don, 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 don Eu sou dos barulhos Vai achando que não vai doer E vai ser molezinhos Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando você pode repassar Quando a ressaca de saudade Entrou na boquinha Só não esquece que eu te avisei Solta baixinho, solta baixinho Eu quero ver a galera que tá comigo Tu pode me Pode me bloquear Mas não vai conseguir Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela Nossa Fazendo Don, 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 don Vai lá Tu pode me beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela Nossa Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, don, don Vota do pisou Tá acabando Bora, amor, 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 amor O que é isso?